E aí galera do YouTube, tranquilo com vocês? Até ver com mais uma gameplay de God of War aqui para o canal, pessoal. E se vocês gostarem desse vídeo, não deixa de se inscrever, deixar aquele like, seguir na Twitch TV, nas redes sociais, todos os links que vocês encontram aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Então sem mais enrolations e recommendations, vamos seguir com a gameplay, pessoal. Vamos lá então. É claro que ele vai entender, né? Tá, o que eu quero fazer é dar um jeito de pegar um daqueles cristais que explodem. Eu consigo pegar, de repente, do dragão? Ah não, ele atira flecha para poder explodir aquilo, acabei de lembrar. Tá bom, pessoal, é que eu dei uma pausinha entre o episódio passado e esse, por isso que eu dei uma... uma morgadinha. É isso aí, cara. Agora a gente pega tudo. Ataque rônico leve, um poderoso ataque giratório contra o único alvo, seguido por um ataque que joga o inimigo no chão. Não estou interessado, contra um inimigo só, dificilmente isso vai ser muito útil. O ataque rônico que eu tenho já, ele ataca em área. Para mim é muito mais interessante atacar dessa forma. Vamos subir aqui então. Subir essa paradinha aqui. Parece que a gente... Beleza. O que é aquilo? Vamos trocar no mano a mano, velho. Caraca, aí foi tenso, hein, velho. Que bruma! Ah, eu vou gostar disso. Mas que estranho, ele não explodiu totalmente. Por que será? Aquele cristal. Eu atirei nele, mas está brilhando de novo. É mesmo, rapaz. Por que será que está assim? Será que é porque a explosão não é forte o suficiente? Tem magia envolvida? Alguma coisa do tipo? Não sei não, hein, mano. Teoricamente a gente precisa seguir nessa direção. É por aqui? A gente precisa subir, né? Só que para a gente subir... Esse elevador precisa descer, cara. Aparentemente... Já sei. Tem que pegar e explodir a parada ali, ó. Caraca. Cadê o outro? O machadão está bolado. Não se vê nada. Está de boa, meu amigo. Pode ficar tranquilão aí. Vamos embora. Vamos subir. Eu não estou jogando muito bem contra esses bichinhos pequenininhos, não. Eu tenho dificuldade de jogar contra esses bichinhos. Sustra. Lutac e atrás. Atenção! Vamos ver. Acabamos com ele de uma vez Preciso de gelo Lembrei que o machado ele não Nossa, a flecha dele é muito forte Contra esses bichos, véi Maravilha Legal Eu tive a impressão de que ele tava verdinho Como se fosse de sangue E do nada Apagou, que estranho Vou continuar o nosso caminho então, tranquilamente Deveria ter alguma coisa pra detonar aí Se fosse possível Ferrou Esse daí é daquele, né Muito forte Muito forte Aquele é realmente muito forte, cara Essa foi complicada Tem um baú pra gente poder abrir aqui De repente dá pra gente desvendar esse mistério Vamos pegar isso aqui Não, não tem nada ali pra gente detonar Isso é ruim Tem alguma coisa que a gente pode tacar isso daqui? Não sei se vai ser útil Porque a gente tem uma flecha boladona A gente precisa dar um jeito de abaixar a ponte A saída deve ser por lá A gente vai fazer isso, fica tranquilo Tem mais um aqui Esse se chama Ymir A mamãe tentou me contar, mas acho que eu era muito novo E ele não lembra Vambora, não quero saber daquilo ali A gente precisa fazer a ponte abaixar Então ó, eu taco e peço pra ele atirar Pronto, acho que não Agora ficou presa do outro lado Agora é só a gente soltar o outro lado Taca lá, mano Nunca vamos cansar de explodir as coisas com isso Pô, cara, mas é muito louco Eu imagino, velho Eu também queria explodir as coisas com isso Mas eu tenho um machadão brabo Meu Deus, isso de novo não, cara Pera aí Quem que tá atacando? Pô, valeu, velho O que achou? Você está mais focado Eu vou ter que pegar outro daquela parada Pra poder desbloquear aquilo ali e ler, mano Atreus, comigo Não precisa ficar sempre comigo, não Nesse caso tá bem tranquilo, na verdade Taca ali Mira, atira Garoto Sim, senhor Vê isso aí pra gente Quem será que escreveu isso? Beleza Quem quer que tenha sido A gente pode seguir viagem, pelo visto, né Esse canto escuro não tem nada, aparentemente Com certeza tá cheio de bicho de gelo aqui Com certeza tá mais frio Disso eu não tenho nem dúvida Pegamos aqui mais uma pedra de cura Tô precisando Eu abro isso assim? Peitão aberto? Área descoberta Cume Só a gente subir, pô Sua aljava A alça quebrou quando enfrentamos o dragão Não faz mal Eu carrego Pare Uma aljava quebrada vai te atrasar Aguentamos a dor Não equipamentos com defeito Isso vai servir Melhorou? Sim Vá Fique firme Ande com cuidado Eu tô com a impressão de que aqui vai ter treta Eu imaginei Tô pronto E a gente vai de escudo Tranquilidade Tranquilidade Total Tô chegando aqui no cume Então Tô preocupado de aparecer mais bicho tenso aqui Dá pra subir por ali Ou dá pra descer aqui primeiro Se a gente descer aqui primeiro tem coisa boa? Até tem Mas e pra tirar isso daqui? Não sei se rola Vambora Vamos subir Esses galhos eu ainda não sei quebrar De repente a gente Você também tá ouvindo essas vozes, né? Sim Silêncio Parece aquele homem que foi a nossa casa Você disse que matou ele Tchau Vê-se o que trouxe companhia dessa vez Deve ser importante para os filhos do Thor Me agraciarem com sua presença E digam Vocês dois continuam desesperados Pra impressionar o papai? O homem tatuado Os rastros mostram que está viajando com uma criança Aonde eles iriam depois? Como é que eu vou saber? Você não é o homem mais inteligente vivo? Também sou mais inteligente que os mortos Uma mão lava a outra Me diz onde eles estão e eu falo com Odin Seu pai não vai me libertar, Baldur Nem vai deixar que me mate Você não tem nada a me oferecer Então pega as suas perguntas Suas ameaças e esses dois inúteis E se manda Caraca, velho Parei pra observar um pouquinho Tô me questionando agora Em como subir Já que eles foram embora Só pode ser pra lá Não tem sentido eu voltar pra baixo Escalei aqui Vamos voltar naquela direção Porque com certeza é pra cá Agora E depois daqui Ah, depois daqui a gente Faz o caminho Mirabolante Caraca, mas que caminho mirabolante, cara Eu não sei se era pra gente ter ficado lá Ouvindo eles falando Eu acho que sim Ah, é por falar neles Um homem tatuado e uma criança Garoto, veja se estamos sozinhos mesmo Mas a gente os viu saindo Faça o que eu disse Ele não sabe o que você é Quero que continue assim Ah, quem é você? Eu? Sou o maior embaixador dos deuses, gigantes e todas as criaturas dos nove reinos Conheço cada canto dessas terras, cada idioma, cada guerra, cada trato já feito Me chamam de... Mimir O homem mais inteligente e vivo E sei a resposta pra cada pergunta O que o filho de Odin quer conosco? Bom, minha sabedoria tem algumas lacunas Mas Odin me prendeu aqui há... 109 invernos Eu sou esperto Posso descobrir Prometo Mas com o tempo Não tinha ninguém Como eu falei A mãe dele morreu Ela queria que... Ela queria suas cinzas espalhadas no pico mais alto de todos os reinos Ah, então esse é o lugar errado, amiguinho O pico mais alto dos reinos não fica em Midgard Fica em Jotunheim Reino dos gigantes Não! Ela não quis dizer isso Dê uma olhada É a última ponte conhecida pra Jotunheim em todos os reinos Vê aquela montanha? Como os dedos de um gigante tocando o céu É o pico mais alto dos reinos Não aqui Não dá pra usar a ponte? Temos uma Bifrost Quando os gigantes destruíram todas as outras pontes Bloquearam essa com uma runa secreta Se ainda existe, só um gigante pode saber E todos eles deixaram Midgard há muito tempo Sim Mas hoje os ventos do destino sopraram um vórtice de coincidência Na verdade Só tem uma pessoa viva que pode ajudá-los a chegar lá E pra sua sorte A minha agenda tá livre Vamos pra Jotunheim, né? É a melhor e única opção por um ângulo tático É o único lugar onde um homem imortal não perseguiria vocês Como chegamos lá? Isso! Primeiro corta em minha cabeça Como é? Odin garantiu que nenhuma arma Nem mesmo o martelo de Thor Libertasse o meu corpo daqui Felizmente não precisam do meu corpo A questão é achar alguém pra reanimar minha cabeça usando magia antiga Magia antiga? Tem uma bruxa no bosque Que entende disso? Ela vai ajudar? Talvez sim Vamos tentar Se ela falhar, você morre Ele me tortura, sabia? Todo dia, cara O próprio Odin cuidar disse Acreditem A criatividade dele não tem fim Todo santo dia Isso Isso não é vida Caraca, velho Pois bem Não, não posso assistir Olha o porradão Se não puder me reviver Saiba de uma coisa O garoto Quanto mais demorar pra falar a verdade Pior vai ser Ele vai se ressentir E você pode perdê-lo pra sempre Tem muito sobre mim Que ele não deve saber Bom Você dá mais valor ao sigilo Do que ao seu filho Eu vou cortar a sua cabeça agora Tudo bem Nossa, acho que o Odin vai vir atrás da gente Por causa disso, cara Duvido que não Não sei se era bem isso que você ia dizer não Acredito que devemos descer por aqui Você se lembra do caminho pra casa da bruxa? Sim A floresta com as folhas vermelhas Ao sul do lago Eu sei onde ir Tomara que ela tenha voltado de Alphine E possa reviver o Mimir Ele parecia lugar Antes de você cortar a cabeça dele O que seria isso, rapaz? Ah, é um teleporte A gente tem que ir pra floresta De árvores vermelhas Aparentemente Esse é o objetivo Tá lá Então pra gente poder ir pra lá A gente vai precisar de um barquinho Né? E deixa eu ver onde que é o ponto de spawn mais próximo É literalmente ali É pra lá que a gente vai ter que ir E indo pra lá a gente consegue pegar um barquinho Que o Baldur apareceu lá em casa O deus Aesir Baldur E você lutou com ele E venceu Sim Um dos filhos de Odin Irmão do Thor E agora ele tá atrás da gente com os sobrinhos dele? Por que isso tá acontecendo? Se revivermos a cabeça Você pode perguntar Tá bom Se revivermos a cabeça Cadê o portal? Vamos pular Sério? Péssima ideia Ó Beleza Mas deu certo, né? Brock 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 Que é? É meu intervalo Eu não fico enchendo sua paciência Quando você tá coçando o saco Deixa ele, garoto Ai, ai Vocês já estragaram a minha paz Então podem ficar aqui Não temos fome Ótimo Eu não ofereci mesmo Vi seu irmão de novo Meus parabéns E aposto que vocês deixaram ele ferrar o meu machado de novo Vamos ver o estrago O imbecil não ia entender de peso e equilíbrio Mesmo se estivesse enfiado na cara dele Ele tá se alimentando? Deve estar Ótimo Melhorou O que mais vocês querem? As vezes o cintre mergulha tanto no trabalho Que nem se lembra de comer e beber E quando lembra Cozinhar o rango é que ele não vai Acho que eu herdei todo o estômago da família Além do cérebro Ok Pra gente sair daqui O nosso objetivo tá em qual direção? Qual é o caminho de volta para a bruxa? Primeiro a gente precisa de um barco Então o barquinho tá aqui Vamos pegar ele e vambora Você se lembra do caminho para a casa da bruxa? Por ali Atrás da grande estátua do Thor Por onde? Por aqui você diz? Que tal outra história? Mais um lado Havia um cavalo Ele queria se ligar de seu inimigo Um cerro Espere Terminamos isso depois Tá bom Aqui estamos nós Precisamos voltar para o barco Eu acho que é nessa direção então, né? Tô me afastando do objetivo Indo na direção dele Eu não entendi Será que de repente não é por aqui? Então que história você ia contar? Havia um cavalo Ele queria se vingar de seu inimigo Um cerro O cavalo conheceu um homem Um caçador E fez um acordo Ele aceitou as rédeas do homem E permitiu que colocasse uma cela em suas costas Juntos Eles mataram o cerro E o cavalo saboreou a vitória Mas o caçador não soltou o cavalo E o transformou em seu escravo Então a vingança custou a liberdade Tomara que tenha valido a pena Não valeu Caraca, mano Só as frases de efeito Onde? Ali, você diz ali na frente um pouquinho Minel Você vê que acho que não teria problema Parar ali na margem Mas tudo bem A água baixou Quando a serpente subiu É mesmo Eu já sabia E aí a gente precisa subir aqui Acho que é, né? Ele vai ter que ser teleportado pra cá Caraca, velho Que trágico, mano Vamos ver, né? Regressado em frente Oh, valeu Filha da mãe, explode Eu esqueci disso Boa Boa Já foi Easy Toda vez que a gente sobe aqui É uma treta infinita, cara Como é que pode, meu irmão? O que tem aqui? Que bagaça é isso? Aposto que é por aqui Uma parada rodando ali Ei, isso não serve só pra decifrar as runas de Muspelheim Também tem uma runa de viagem Vamos visitar o Reino do Fogo? Reino do Fogo? Será que ele tá falando da Terra? Eu também acho que não faria muito sentido, né? Provavelmente tinha algum baú pra gente poder se trancar aquele negócio ali Tudo bem, vamos lá Vá embora, Ezir Acho que os deuses não são bem-vindos Não mesmo O cara quer matar todo mundo, mano Prende os outros na árvore e fica, sei lá Tomara que se lembre da gente Quem? Ah, você diz a tartaruga gigante Que nome é esse? Foi ele que me contou Pelo menos foi assim que soou na minha cabeça Charlie Não baixe agora Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá. Você pode reviver uma cabeça? Eu acho que eu não entendi. Ei, onde conseguiu isso? As flechas. Passe pra mim, agora. Foram um presente. Obedeça, garoto. Essas flechas são perigosas. Malignas. Se achar mais, precisa destruir. Entendeu? Você entendeu? Diga! Eu entendi. Se achar alguma, vou destruir. É só isso. Perdão. Por favor, pode ficar com minhas flechas. Eu não preciso mais delas. Bom, o que tem a cabeça? Você faz ideia de quem é esse? Você o matou? Ele me pediu. Disse que você pode revivê-lo. Eu? Tem certeza de que ouviu direito? Por favor. Coloque-o na mesa. Hamela. Faz muito tempo que não pratico magia antiga. Segure. Vou dar uma olhada. Bom. Felizmente, não apodreceu muito e o cérebro ficou intacto. O corte foi bom. Cortar a cabeça logo dele? É melhor saber o que faz. Segure a cabeça embaixo da água e não solte. Sério. Credo, velho. Que nojo. Ah, que nojo, velho. Deu certo. Deixe-me ver. Mimir, está ouvindo? Sim. Ótimo. Ah. Oi, Freya. Há quanto tempo. Parece bem. Eu só fiz isso por eles. Na minha opinião, seria melhor se ficasse morto. Eu me curvaria se pudesse, majestade. Perdão. Se eu soubesse que a tal bruxa era a própria Freya, jamais teria sugerido isso. Freya? A deusa Freya? Você não sabia? Desculpe. Quando souberem que Mimir está livre, Odin vai ficar furioso. Você é uma deusa. Sim, já fui líder dos Vanir. Não mais. Não achou importante me contar? Você tem certeza que vai me dar sermão por isso? Vamos embora. Mas... Agora. De nada. Complicado, hein, mana? Por que fez isso? Ela não é confiável. Só porque é uma deusa? Você não aprendeu nada, garoto. Mas ela ajudou tanto a gente. Ela mentiu. Tem gente que gosta de privacidade. É melhor não julgar, meu chapa. Quando eu precisar dos seus conselhos, cabeça, vou pedir. Tudo bem. Me leve até o templo de Tyr, no Lago dos Nove. E eu levo vocês até Jutonheim. Conhecemos o templo. O que tem lá? Só o último gigante vivo de Midgard. Quem mais saberia o caminho? A serpente do mundo? Ei, você consegue falar com ela? Sim. Me fala uma língua obscura, mais antiga até, do que essas montanhas. Não sobrou ninguém em Midgard que fale. Tirando eu, é claro. É sério? É verdade. Pode não parecer muito. Mas Jormungandr adora bater um papo. Jormungandr. É o nome, né, mano? Complicado, velho. Ela se afreia. Por que a freia cuspiu na sua cara? Não. Fale de Baldur. Ele diz que nada o atinge. É, Baldur é invulnerável a qualquer ameaça, física ou mágica. Eu sou um deus se galando. Todos têm fraquezas. No caso dele, não. Baldur é invulnerável a qualquer ameaça, física ou mágica. Acabou de dizer isso, Minho. Sério? Qual é a origem do poder dele? Se não me engano, envolvia... Um feitiço? Mime? Deve ter partes do meu cérebro ainda voltando. Só preciso de um tempo pra acordar. Ele não tá muito normal. O que o garoto tava apontando? Estamos no lago. Perfeito. Atraquem perto da ponte. Como quiser. Vamos ver qual vai ser aqui. Cabeça, como vamos falar com a serpente? Tem uma trompa em uma plataforma no meio da ponte. Me leve até lá. Até que enfim, a trompa. Acho que a gente tem que virar isso aqui. Isso. Agora coloque a minha boca na trompa. Uma coisa bizarra, velho. Avião, velho. Por que ele fez isso? Odin fez a estátua em homenagem a Thor. Já que a serpente do mundo detesta aquele cara. Deve ter se cansado de olhar. Mas não dói? Bom, ele e o Thor passaram por umas coisas desagradáveis. Ou vão passar. Acho que dar de cara com isso é pior do que engolir um monte de pedra maciça. Quer que eu pergunte? Não. Só quero saber de Jotunheim. Tá bom. Me desejem sorte. Ainda leva o jeito. Ele lembra de mim. Ele lembra de mim. Ele entende a sua dor. O que é isso, cara? O que é isso, ele colocou a gente na direção certa? Sabia. O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bom, concluído um novo destino Então mais uma missão concluída Agora a ideia é a gente descer E encontrar um novo barco pra poder seguir Mas galera, o vídeo de hoje já tá ficando com 40 minutos Então eu vou encerrar ele por aqui, tá bom? Deixa de se inscrever no canal e deixar aqui like se vocês gostaram E é nóis, valeu, até o próximo vídeo e fui!